Oh, Senhor, aspira o Deus em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra E céus Exaltado, cheio de Teu nome pra sempre A honra, a glória, a força e o poder Jesus e o louvor Ao Rei Jesus A honra, a glória A força e o poder Ao Rei Jesus Eu louvor A honra, a glória, a força e o poder A honra, a glória, a força e o poder A honra, a glória, a glória, a glória, a glória E o poder A honra, a glória, a glória, a glória A honra, a glória, a glória A honra, a glória, a glória, a glória É o meu Deus A honra, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória O grande é o meu Deus Eu cantarei O grande é o meu Deus Digno desta canção Tu és Senhor Digno do meu louvor Tu és Digno da minha vida Tu és Jesus Eu sou Teu Nós somos Eu sou Teu Nome que é sobre Todos é o teu Jesus Ele é a fonte Fonte da salvação Só Tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus Eu sou Teu Eu sou Eu sou Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor Mostra Quem Tu és E enche o meu coração Do amor Que faz mudar o mundo Nos enche deste amor Jesus Digno desta canção Tu és Senhor Digno do meu louvor Ou só Tu és Digno da minha vida Tu és Jesus Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Nome que é sobre todos Santo Tu és incomparável Eu és inimigo Parável Eu és inimigo Amável Amável Abre os meus olhos Senhor Mostra Quem Tu és E enche o meu coração Do amor Que faz mudar o mundo Eu sou Teu Minha vida em Ti Tu és teu Fundamento Eu vou confiar Não vou ser abalado Eu vou construir Minha vida em Ti Tu és meu Fundamento Eu vou confiar Somente em Ti Não vou ser abalado Eu vou construir Eu vou construir Minha vida em Ti Tu és meu Fundamento Eu vou construir Somente em Ti Somente em Ti E enche o meu coração Não vou ser abalado Eu vou construir Eu vou construir Eu vou construir Minha vida em Ti Tu és meu coração Tu és meu Fundamento Eu vou construir Eu vou construir Eu vou construir Eu vou construir Nós queremos Nós queremos apenas Obedecer Jesus Nós não queremos Fazer nada De nós mesmos Nós não queremos Que as nossas ideias Sejam as melhores Nós não queremos Nada disso Jesus Nós queremos Que o Senhor Nos direcione Nós queremos Nos submeter A Ti Nesta manhã Em nome de Jesus Amém Amém Glórias a Deus Amém Irmãos Glória a Deus Eu queria Convidar o Pastor Edivaldo Aqui Em nome de Jesus Nós vamos recebê-lo agora Vai estar ministrando Os nossos corações Esse é o Pastor Edivaldo Muitos conhecem ele Por poder de Deus Irmãos Vocês vão entender No decorrer aí Tá Da ministração Amém Mas pastor Aqui estão Pastores Temos aqui Pastores No nosso meio Diáconos Presbíteros Líderes de célula Líderes de departamento A liderança Da igreja Está Presente aqui Amém E aquilo que Deus Trouxe O Senhor Não deixa faltar nada Derrama tudo Tá Feche os seus olhos Irmãos Nome de Jesus Ó Deus Aqui está o teu filho Instrumento Do Senhor Que o Senhor Levantou Meu Deus Nessa nação E que hoje Está aqui Meu Deus Em nome de Jesus Que aquilo que o Senhor Colocou na sua boca Que o Senhor Trouxe ao seu coração Que seja totalmente Entregue a esta igreja A essa liderança Meu Deus Em nome de Jesus O Senhor Trouxe a palavra O Senhor Trouxe a administração O Senhor Trouxe o ensino A exortação Eu oro Eu oro Para que o Senhor O inspire Para entregar A toda a tua igreja Para entregar Aos teus filhos E que no nome De Jesus A tua mensagem Cumpra aquilo Que lhe apraz Nessa manhã Fala através Do teu filho E nos abençoe Em mais essa oportunidade Amém E amém Amém Glória a Deus É só um caroço Cada um vai ficar Com um caroço De milho Amém Não coma Tá Glória a Deus Enquanto ela está Distribuindo aí Melhor Apresentar Meu nome é Pastor Edivaldo Delmondes Casado com a Rosimar Delmondes Tenho três filhos Cinco netos Esta cara de novinha Aqui Mas já tem cinco netos Entendeu A minha esposa Era para ter vindo comigo Mas ela está participando De um seminário Ela e meus filhos E minha filha Está lá também Na igreja Lá de 14 anos Tem um filho de 30 Uma menina De 29 E tem A mais nova Que é de 14 anos Amém Quero agradecer O pastor Dênis Pastora Patrícia Os pastores Dessa casa Pela confiança Que está aqui Hoje Nesta manhã Trazer Algumas coisas Da parte De Deus Que nem o pastor Dênis Falou Sobre Então vamos lá Então vamos lá Galera Que nem eu falei Sou pastor Da primeira igreja Batista Da cidade Do Paranoá Estou lá Há 13 anos Aquela igreja Lá Deus tem Feito coisas Poderosas Coisas Grandiosas Naquele lugar E Mais ou menos Uns nove anos Atrás Eu fui Em uma Aí Poder Todo mundo Pegou O milho Sim Beleza Segura aí Poder E aí Um dia Numa Administração Fui Em um Congresso Em uma Administração Como o pastor Dênis Talvez Uma palavra Que vai sair Daqui Pode destravar Sua vida Pode mudar Sua vida É assim Para a mulher Samaritana Ela teve Quantos Encontros Com Jesus Quantos Só um Foi o suficiente O que Para mudar A vida Dela E quando Mudou A vida Dela Mudou A vida De outras Pessoas Você tem Um caroço De milho Aqui E aqui Você quer O que Um caroço De manga Talvez É um simples Caroço Não é verdade Você sabia Que dentro Desse caroço Aqui Existe Uma floresta Diga Dentro De uma Semente Existe Uma floresta Por isso Que você Segurou Esse caroço De milho E aí Eu fui pesquisar Um pouco Sobre semente O poder De uma Semente Esse caroço De milho Se você Plantar Na terra Aí eu fui Pesquisar Não sei No suave Que eu estou Viu gente Eu fui Pesquisar Sobre milho Cada pé De milho Vai dar De seis A oito Espigas De milhos E dentro De uma Espiga De milho Tem seiscentos Caroços De milho Agora já Imaginou Esse carocinho Tão pequeno Você está segurando Aí Olha para ele Parece tão Pequeiro Não é verdade Sim ou não Mas dentro Desse caroço De milho Tem quantas Semente Que pode Nascer dele Se uma Espiga Tem seiscentos Caroços De milho Um pé De milho Tem De seis A oito Espiga E se for Plantando Cada semente Quantos milhos Não vai dar De uma semente Mas o que Eu quero O que Eu quero que Você entenda Com isso Você É uma semente Poderosa Em Deus Entenda Que dentro De cada um De nós Existe uma Floresta Querido Mas Para essa Semente Nascer Grava isso Aqui Poderzão De Deus Tão Importante Como a Semente É o Solo Que a Recebe A semente Pode ser Poderosa Mas Se o Solo Não quiser Frutificar Queridos Entenda Que nessa Manhã Estão Os líderes E cada Líder E cada Pastor Aqui querido Você tem Que entender Que o seu Solo Precisa Frutificar Olha só Se você Desistir Daquilo que Deus tem Para a sua Vida Poder Uma Geração Morre Se você Desistir Poder Uma Geração Morre Não é mais Sobre você É sobre Aquelas Vidas Que depende De você Frutificar Para que Elas Venham Nascer Então Quando você Pensar em Desistir Talvez Você está Aqui Nessa Manhã Talvez Eu estou Lá Porque o Pastor Me Convidou Talvez Você está Desanimado Talvez Você está Cansado Talvez Você não Aguenta Mais lidar Com as Situações Com as Frustrações Com as Decepções Com as Lutas Mas Entenda Querido Desistir Não é Opção Mais Para nós Porque um Dia Nove Anos Atrás Eu estava E eu falei Assim Olha o pedido Que eu fiz Para Deus Senhor Eu quero Ser uma Vivalista Da minha Geração Eu não sei Se eu estava Muito empolgado Aquele dia Que a vez Fica empolgado Emocionado Sabe o que Eu sei Que Deus Levou a sério Só sei Que Deus Levou a sério Eu falei Rapaz E aí Hoje Quando eu me vejo Viajando o Brasil Ministrando a palavra Eu falei Meu Deus É a oração Da sinceridade Querido E nós estamos Aqui Verdadeiramente Para Destravar Porque nós Somos chamados Para dar destino Você foi chamado Querido Você como líder Você como pastor Chamaram para dar destino A outras pessoas Por isso que a liderança Encara isso Como algo muito nobre Não há mais nada Importante Do que você ser um líder Dentro daquilo que Deus tem te chamado Amado Um dia Tem um esgotamento Nós vamos Se cansar Na caminhada Faz parte Do processo Faz parte Do processo É Um dia Eu estava Tão cansado Tão desanimado Sabe aquele dia Que você está ruim Tem dia Que você vai Para a igreja Só porque você É o pastor É Acontece isso E aí Um dia Eu estava Tão mal Tão mal E aí Eu preguei De pijama Cheguei no público De pijama Pastor De pijama Mesmo Barbudo Deixa o cabelo Crescer um pouco Para ficar bem feio Eu sei que para mim Ficar feio é muito difícil Mas eu me esforcei um pouco E aí Ah, podia botar um fundo musical Baixinho Pode? Aqui pode ou não? Bota um fundo musical Baixinho Para dar uma coisa Mais romântica Ah, eu tinha uma música Não tinha? Rapidinho Vamos fechar os olhos Aqui rapidinho Feche os seus olhos A primeira vez Que eu escutei Essa música É a música Para a gente entender O que está No coração de Deus Você já fez Uma oração assim Se Deus Me mostra O que está No seu coração Deus nessa manhã Quer mostrar O que está No coração de Deus Para nós Só estuda esse louvor Pode aumentar um pouquinho E poder Que seja a nossa oração Nessa manhã Saber o que está No coração de Deus Querido Eu pedi Ao Pai Pra conhecer Seu coração E pra minha Surpresa Ele disse sim Ah, eu pensei que eu fosse Explodir Ah, eu pensei que eu não fosse Aguentar É verdade Pois tanto amor Assim Eu nunca vi Tanto amor Assim Eu nunca vi O seu coração O seu coração O seu coração Gritava Eu quero perdoar Oh Eu quero restaurar O seu coração O seu coração Gemia O seu coração Gritava E a igreja Por favor Arrepende As portas Do inferno O seu coração O seu coração Gemia O seu coração Gritava E a igreja Por favor Diga às prostitutas Que eu quero perdoar Deixa eu te dizer uma coisa Se você Se você pedir ao Senhor Para mostrar o coração O coração dele Para você Você vai saber Que o coração dele Bate por alma O coração dele Bate pelo órfão Bate pela viúva Bate pelaquela pessoa Que está lá fora Que você Atravessa Para o outro lado Da rua Para não ver O Senhor Está gemendo Essa noite Se você Souber O que está No coração Do Senhor Ele geme Pelas nações Ele geme Pelos perdidos E se Ele Pudesse fazer Você ouvir Ele dizia Minha igreja Por favor Se levante E corra Para as ruas Se levante E corra Para as praças E profetize E profetize vida E profetize vida Minha igreja Por favor Diga ao órfão Diga ao órfão Que eu sou pai Seu coração gemia Seu coração Gritava Minha igreja Por favor Diga ao órfão E eu Eu sou pai Você está ouvindo Glória a Deus Querido É isso que está No coração De Deus Querido Almas Vidas É isso que nós Precisamos Saber Para que nós Possamos cumprir O nosso propósito Sobre vida Sobre pessoas Quando eu falei Que dentro de cada um De nós Existe uma geração Por isso Que nós não podemos Desistir daquilo Que o Senhor Colocou No nosso coração O que é liderança Querido Liderança Assim como Conhecimento humano Se expande Todos os dias A definição De conceitos Sobre o que é Liderança A liderança Também tem que ser A atualização Por isso que eu fiquei Muito feliz Pela vida do pastor Deng Está investindo Em você Está investindo Na igreja E se a igreja Quer crescer Ela precisa Investir Nos líderes E os líderes Também tem que entender E aceitar E buscar Isso também De querer crescer Com o pastor Para ganhar vidas Hoje em dia Um líder É um agente De mudança Entenda Que a sua vida Você é um agente De mudança Você é um agente De transformação Para outras Vidas Eu vou trazer Assim Você que gosta De escrever Os versículos Você que gosta De escrever As coisas Pegue A sua cadeta Um texto Capítulo 1 O versículo 7 E o versículo 8 A primeira vez Quando Paulo Paulo disse assim Sejam meus Imitadores Como eu sou Sabe o que Paulo Estava dizendo Ei Tem muita gente Escandalizando Ei Tem gente Fazendo isso A igreja Muita conversa Na igreja Fulano Está fazendo isso E o apóstolo Paulo chega E diz Ei Olha Para mim Ei Faça O que eu faço Porque eu faço O que Cristo Faz Então Quando as pessoas Chegam Gente Fulano Está assim Ciclano Está assim Tu faz Ei Sede Meus Imitadores Como eu sou De Cristo Que a vez A gente Tem essa Manifaz Não Não irmão Olha para Jesus Não irmão Olha para Jesus Ei Não É olhar Para você Porque ninguém Vai ver Jesus Na padaria No mercado Na rua Mas quando Nos vê Precisam Ver Cristo Em nós Por isso Que ele diz Ei Sejam meus Imitadores Como eu sou De Cristo Fulano Está fazendo isso Se o fulano Está fazendo aquilo Olha para mim Então Faça o que eu faço Amém Então você é um modelo Olha o que vai dizer Nesse texto De maneira que Força o que Diga Força Exemplo Para quem Para todos Os fiéis Aonde Olha só Que eles Era um exemplo Para todos Os fiéis Ei Deus tem Nos chamado Para isso E como liderança Não tem como Fugir disso Talvez lá na sua Cela Na sua igreja No seu ministério Vai ter os endemoniados E faz parte Querido Os endemoniados Estão lá para nos treinar Amém Quanto mais luta Mais treinamento Você é bastou Está demais Lá na minha cela Tem os cinco Endemoniados Glória a Deus Irmão Você vai ficar Top das galáxias Irmão Você vai ficar Mesmo É porque um dia Eu estava olhando E falando Só da dificuldade Aí o senhor Falou assim Epa Isso aí não é dificuldade Não filho Eu estou te treinando Para coisas grandes Estou te treinando Para coisas poderosas Em Deus Querido Então vê essas pessoas Que você via Como dificuldade Como luta Eita É o meu treinamento Tem gente Que é o centro De treinamento Intensivo Tem mulher Que tem esposa Que o centro De treinamento É o marido E vice-versa Meu marido Pastor Ô bicho Que me treina O bicho É poder de Deus Demais Pastor Pensa Vou ganhar As nações Com esse treinamento Pastor E aí no versículo 8 Ele vai dizer Porque Por vós Soou a palavra Do Senhor Não somente Na Macedônia Na Caia Mas também Em todos os lugares Fica ligado Poderzão A vossa fé Para com Deus Se é o que Diga se espalhou Diga se espalhou Olha Se espalhou De tal maneira Que já dela Não temos necessidade De falar Mais nada Quando eu vi Esse texto Eu fiquei doido Sabe por quê Não existe Uma igreja Perfeita Mas pode existir Uma igreja Modelo Que essa igreja Seja uma igreja Modelo Para as nações Para as gerações Querido E ela só vai ser Modelo Quando a liderança For o modelo Ou então É possível Quando perguntar Sua igreja É prefeita Não Mas é a igreja Modelo Uma igreja Modelo Quando o irmão É rai Ele vai lá Oh minha irmã Me perdoa Modelo Não existe Uma família Perfeita Mas pode existir Uma família Modelo Então nunca mais Você vai dizer Não Exemplo Eu sou o exemplo Vai bater No seu bem Eu sou o modelo Eu sou o exemplo Que Paulo Falou Se não De você Não precisa Falar mais nada Só se mantenha Agora é o perigo Não é poder Fica ligado Nisso aqui Poder A maior dificuldade Não é chegar É se manter Você consegue chegar Naquele patamar Onde Deus quer Mas depois Você começa Vai caindo Vai esfriando Se mantenha Naquilo que Deus Tem que chamar Amém Seja você A mudança Que você quer ver No outro Seja você A mudança Que você quer ver No outro Para de cobrar A mudança dos outros Mude você Quando você mudar Toda a sua volta Vai mudar Amém Você nunca Vai mudar Aquilo que você Não confrontar Talvez nessa manhã Você vai ser confrontado Com algumas coisas Mas confronto Traz cura Afronto não Mas confronto É necessário Uma coisa bem legal Que eu quero compartilhar Vai anotando Vai anotando aí A mulher do vaso De alabastro Quero trazer essa realidade Para essa igreja Se a gente entender Isso aqui Querido Dessa mulher Se a gente aprender Essa lição Que essa mulher Essa igreja A sua igreja A sua sela Nunca mais Será A mesma Amém A mulher do vaso De alabastro Sabe onde ela encheu O vaso Em casa A mulher do vaso De alabastro Não encheu o vaso Na igreja Ela encheu o vaso Em casa E derramou Na igreja Que é Cristo E as vezes Nós vemos Todo mundo vazio Passa uma semana De luta De perrengue Ai hoje Eu vou me encher Você deveria Vim cheio de casa Sabe porquê? Panela vazia Faz barulho Mas não mata fome Então querido É uma vida De oração É uma vida De jejum É uma vida De consagrão Na sua casa Agora já imaginou Todos os crentes Se reúnem aqui Passar uma semana De consagração Uma semana de jejum Orando por esse culto Imagina como seria Os cultos poder Já imaginou Como seria esse culto Se o cego Não enxergasse Os anas já Não iam andar As pessoas Iam passando na rua Os carros Iam começar a parar E as pessoas Iam começar a se jogar Aqui dentro Eu quero esse Jesus aí Eu estou falando isso Porque eu já vivi isso Fui pregar em uma igreja Estava em Brasília Em Santa Maria E eu preguei Só com uma vivalista Quando ele passava Na cidade Ele orava E os pedros Que estavam na rua Começavam a se jogar Na igreja Chegavam se jogando Para aceitar Jesus Aí eu sou bem doido Uma vez eu fui levar Pregar nessa igreja Aí Deus mandou Vendar toda a igreja Eu levei um saco de vendas Peguei pro meu germo Aqui eu ganhei o similho Não foi? Lá eu vendei Todo mundo da igreja Ficou todo mundo Só a nossa equipe Que eu levei de intercessão Que não dava E aí nós começamos Era um curso de jovem E aí querido Começou um momento Sabe quem começou a chegar? Os bêbados Naquele dia Quatro bêbados Da cidade Entraram pela porta Da igreja E se jogaram no chão E assim Eu quero Jesus Eu quero mudança Eu não aguento mais Ei, é possível Isso acontecer Querido Quando nós estivermos Preparados em Deus Mas eu preciso Ter intimidade Eu preciso Passar uma semana Agora tem uns Que passam a semana Pegando Talvez daqui Não há o caso aqui Vamos Vamos depois Chega Só vai existir Um avivamento Coletivo Quando primeiramente Existir um avivamento Pessoal A igreja não é avivada E você é Você é avivada A gente cobra da igreja Mas você é Então só vai existir Um avivamento No coletivo Quando cada um Viver essa vida Dentro das suas casas Vindo pra cá Não gosta de lavar carro Estava lavando lá O carro lá Tirar a poeira O pessoal achava Que o pastor Não ia ser bozo Mas eu vou Imagina eu chegar Com o carro todo sujo Lá Falei assim Ah, esse pastor É bem puro Falei Vou tirar a minha Poeira por fora E aí eu estou lavando O carro lá Lavando o carro E passou Uma irmã Uma mulher lá Falei assim Oi, pastor Nem conheci ela Mas senhor Mas senhor Poder Aí disse Oi, pastor Estava afastado Do evangelho Aí quando eu li O seu livro Voltou pra Jesus Eu e meu filho É isso Que é sobre vidas Tem sementes Que você vai lançar Que vão nascer Que você não sabe Onde ela vai nascer Segura essa poder Se você continuar Com a mesma mentalidade Com o mesmo coração Não adianta você Reclamar de uma colheita Se você não mudar Sua semeadura Tem gente Que quer uma colheita Diferente Mas planta As mesmas coisas A sua célula Seu ministério Segura essa aqui poder Se doer Deixa doer Deixa doer Hoje pra não doer mais Não existe um ministério Que não cresce Existe um líder Que não ora Não existe Um ministério Infrutível Existe um líder Que não ora Aquilo que você Carrega dentro De você Fala muito Da direção Que você está indo Ou o lugar Que você está preso Aquilo que nós Carregamos Vai apontar Pra onde eu estou indo Quantas pessoas Presas no passado Talvez você está aqui Mas continua Seu ministério Não está rompendo Que está preso Algum lado da sua vida O evangelho Não tem nada a ver Com aquilo que você Vai receber Mas sim com aquilo Que você vai renunciar O seu ministério Será do tamanho Da sua redunção Está segurando aí Poder E as vezes Nós queremos Agir como galinhas E queremos voar Como águia Não vai dar Não vai dar A Bíblia diz Que o reino Do céu É tomado Por violência Você sabe O que dizer A palavra Violência No grego Quer dizer Romper limites Diga Romper limites Pesso Mais uma vez Diga Romper limites Deus nos chamou Para romper limites Amém Fica ligado Isso aqui Que interessante Quando Davi Foi enfrentar Golias Foi numa fronteira Fronteira de Gat Perda do Silvestre Para ele cruzar A fronteira Quem estava lá Golias Todas as vezes Que você for romper limites Lá no meio Vai ter o Golias Para você derrotar Está entendendo? Vai romper limites Aí vem Um Golias Fica ligado Isso aqui Isso que é forte Sabe os Golias? Eles não vêm Para nos derrotar Mas vêm Para nos promover Sabe quem Sabe quem promoveu Davi? Golias Tem gente Que nem conhece A Bíblia Mas conhece A história De Davi e Golias Sabe essa luta Que você está passando Sabe essa dificuldade Que você está passando Ei É para te promover Não é para te destruir Não É para glorificar O nome do Senhor Querido É para ter testemunho De vida É para isso Então as lutas As dificuldades Até os inimigos O que Deus coloca É para nos promover Quando eu estou firmado Em Deus Quando eu estou firmado Na Palavra Quando eu estou firmado Em Cristo Amém Maturidade Querido O que é maturidade Nosso tema Vem para Olha só Maturidade Vem quando você Vai parar De dar desculpa E conversar Dos resultados Então maturidade Primeira coisa Para de dar desculpa Estou cansado demais Ah eu não tenho um tempo Ou você dá desculpas Ou você dá resultados Quem é bom em desculpas Não é bom em mais nada Chegou a hora Querido Chega Hoje é um basta De Deus Nas suas desculpas Amém Maturidade É viver em paz Com aquilo Que não se pode mudar Tem coisa Que a gente Não vai conseguir mudar E tudo bem Por isso Poder E tudo bem Por isso Poder Tem pessoas Que não querem mudar Jesus semeou Em quatro solos Só nasceu em um E tudo bem Por isso E foi Jesus Que semeou Não foi o Edival Não foi o Dentes E parece que a gente Quer que fortifique Fortifique Calma Maturidade Não depende de idade Mas sim De como você acha Como você pensa Por isso Que nesta manhã Nós vamos falar O que a igreja tem precisado Líderes Maturos Eu vi essa frase Do Luciano Subirabas Olha o que ele vai dizer O líder O líder Imaturo Grava essa condição De Deus O líder Imaturo Causa mais Prejuízo No reino Do que a falta De um líder O líder Imaturo Causa mais Prejuízo Do que a falta De um líder Eu lembro que Eu não tinha muita experiência Só pega as pessoas E coloca a arma Para liderar Sem treinar elas Você só pode cobrar De alguém Quando você treinar ela Se você não ensinou Começa a cobrar o que? E aí tinha uma menina Lá na igreja Muito abençoada Desenrolada Falava bem E aí eu falei Não essa menina Vai ser muito jovem Já desenrolaram Tal Coloquei essa mulher Para liderar a juventude Só que eu errei Eu não treinei ela E ela pegou A liderança da igreja Pastor Em outubro Pegou em fevereiro Em outubro Ela conseguiu matar Todos os jovens da igreja E entregou o cargo Matou espiritualmente Quando ela vem Entregar o cargo Eu pedi perdão para ela Pessoal Me perdoa Perdoa A culpa foi minha Porque não treinei você Você assume responsabilidade Por isso que Esse seminário Esse trabalho da liderança Gente é importante demais Absurdo Pega a visão do pastor Quer investir Quanto mais investir em vocês Mais o ministério cresce Mais as pessoas A cidade cresce Mais Vão avançar Então vamos abrir As nossas bíblias Antes de Só mais um texto Primeiro Tiago Ou primeiro Tiago Tiago capítulo 1 Versículo 4 Tiago 1,4 Olha esse texto Tiago 1,4 Como é que está escrito ali? Vamos lá Lê todos Vamos tirar essa palavra Tendo porém a paciência Sua obra perfeita Para que sejais perfeitos Tira essa palavra perfeitos Sejais perfeitos Nós vamos colocar Sejais maduros Amém? Vamos lá de novo Quando você vê essa palavra perfeitos Na Bíblia Está falando de maturidade Quando sejais maduros E Maduros E Essa é a vontade de Deus Os líderes Tem que ser Maduros Ah, não sou perfeito Mas é para você ser maduro Maduridade Fico feliz Quando a igreja tem esse Olhar aberto Para isso Para treinar pessoas A gente tem vários projetos Como o pastor Denis falou E sabe qual é a maior dor Que eu tenho sentido Onde eu tenho viajado Estava lá em Uberlândia E aí Você começa a conversar Com as pessoas Quem tem mais matado pessoas É uma igreja imatura Com a liderança imatura Hoje não é mais o diabo Que mata O diabo ele vem Fere um na igreja E deixa aquela pessoa Aí aquela pessoa Sai matando as pessoas Dentro da igreja Por isso Que nós precisamos Desses treinamentos Muito Ou então O texto Que o senhor Vai trabalhar um pouquinho Ezequiel Trinta e três Abre aí Do um ao nove Ezequiel Trinta e três É esse texto O senhor colocou no meu coração Para compartilhar essa manhã Sobre Maturidade Sobre líderes Maduros Ezequiel 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 Vamos estar lendo Do versículo 1 Ao versículo 9 Amém Glória a Deus E veio a minha Palavra do Senhor Dizendo Filho do homem Fala aos filhos Do teu povo E diz-lhes Quando eu fizer Vim a espada Sobre a terra E o povo da terra Tomar um homem Dos seus termos E constituir Diga Atalaia Atalaia Isso Grava essa palavra aí Por ele E vendo ele Que a espada Vem sobre a terra Tocar a trombeta E avisar o povo Se Aquele que ouviu O som da trombeta Não se der Por avisado E vim a espada E o alcançar O seu sangue Será sobre a sua Cabeça Ele ouviu O som da trombeta E não se deu Por avisado O seu sangue Será sobre ele Mas o que se dá Por avisado Salvará A sua vida Seis Mas Se quando Atalaia Vim Que vim a espada E não tocar A trombeta E não for avisado O povo Que a espada Vim E levar Uma vida Dentre eles Este tal Foi levado Na sua Iniquidade Porém O seu sangue Requererei Da mão Do Atalaia Meu Deus A ti Pois Ó filho Do homem Te constituí Por Atalaia Sobre a casa De Israel Tu Pois Ouvirás A palavra Da minha boca E lhe anunciarás Da minha Se eu disser O ímpio O ímpio Certamente morrerás E tu não Pararás E tu não Parares Para dissuadir O ímpio Do seu caminho Morrerá Esse ímpio Na sua Iniquidade Porém Seu sangue Eu requererei Da sua Mas Se advertires O ímpio Do seu caminho Para que ele Para que Dele se Converta E ele não Se converter Do seu caminho Ele morrerá Na sua Iniquidade Mas tu Livrarás A tua Meu Deus É esse texto Você Nós Somos os Adalaias De Deus Você quer lida Querida A nossa Importância É porque Nós achamos Que só pecar É coisa errada A Bíblia diz Que aquele Que sabe Fazer bem Não faz Está pecando Então A sua Omissão Também é um pecado A sua Fuga É um pecado O que é Atalai Atalai era o nome Dado aos quadros Que ficavam no mundo Da cidade Para avisar o povo Sobre possíveis Perigos e guerra E evitar a entrada De invasores E ladrões Menino O papel De uma Atalaia Que exercia Nos tempos antigos Atalaia Era um homem De vigia Um sentinela Despertado Ativo Acima de tudo Fiel E leal Ao Senhor Liderança Pastores Líderes Vocês São atalaias De Deus Vocês Não podem Se calar Não tem mais O direito De se calarem Nós vamos ver Algumas Características De um atalaia Eu quero dizer De atalaia Eu quero dizer De uma Liderança Madura Primeiro A confiabilidade O atalaia Não podia ser Um aventureiro Ei Liderança Não é lugar De aventureiro É lugar De homens E mulheres Compromissá-lo Com Deus Não é lugar De aventura Não podia Agir Com irresponsabilidade Tinha muitas Vindas Que dependiam Dele Entenda Lida A nossa Responsabilidade A escolha Do atalaia Era uma eleição Muito importante Hoje em dia Seria como Uma segurança Nacional Com a presença Olha só isso aqui Com a presença Do atalaia Os moradores Da cidade Dormiam Em paz Com a presença Do atalaia Todos os moradores Eles tinham paz Podiam dormir Tranquilo Porque tinha alguém Que estava vigiando Por eles E se viesse um inimigo Eles avisavam Essa cidade de Unaí Os povoados Têm que dormir em paz Porque tem alguém Que ora Tem alguém Que paga um preço Por essa cidade Porque alguém Estava de plantão Se pudesse Ocorreu Uma normalidade Querido Eles avisavam O atalaia O atalaia Como líder Maduro Como você entende Precisa ser Pessoas Competentes Porque ele Era a visão Quando vê O inimigo Chegando O alarme O atalaia Não podia ser Cego Precisava ser Alguma visão O líder Tem que ser Aquele de visão Que ele enxerga Lá na frente Tem muitas coisas Que você fala E os seus liderados Não vão entender Por quê? Porque ele tem A visão Lá na frente Ele está enxergando O além Quando Jesus Chamou os discípulos Nem os discípulos A quem estava nele Mas Jesus Estava vendo o além Jesus ainda Profecizou Ei Vocês Farão obras Maiores do que eu Nós Isso é um líder De visão O atalaia Um líder Maduro Tem que ter visão Eu lembro que eu fui Lá em Marília No treinamento De líderes E aí tinha uma mulher Que tinha uma célula Passou Tinha uma célula Durante um ano Um ano inteiro Ela pegava as cadeiras Na casa dela Colocava assim Um monte de cadeiras Ao redor E ela disse E ela dando Testemunho dela Só ficou Um ano Só ela na célula Um ano Todos os dias Ela estava lá Ela estava lá Orava nas cadeiras Um ano Não foi um visitante E aí a mãe dela Para se compadecer dela Que não era nem Cris Ficava com ela Ficava com dor A mãe A mãe ficou com dor Dela A mãe ficava com ela Mas durante um ano Inteiro A perseverança Dela Ela todo Tinha que ser Ela estava lá Orava Colocava Colocava Alguns gostam de colocar Os cartazes E não sei o que Depois que ela passou Por essa prova De um ano No ano seguinte A sua célula Multiplicou Quatro vezes Porque as vezes Você bota um dia Dois dias Não vê ninguém E você Não Não é pra mim Desiste muito fácil Desiste muito fácil Querido Atalaia cega É igual atalaia nenhum Também o atalaia Não podia ser milp Naqueles dias Não existia óculos E binóculos Aí existia Portanto o atalaia Tinha que ter Uma visão sadia Outra coisa querido O atalaia Precisava amar o povo Antes De amar pregar Antes de você amar cantar Antes de você amar ensinar Amem as pessoas Tem gente que ama muito pregar Mas não ama as vidas Não adianta poder O atalaia De ser um cara Que amasse as pessoas Ai do povo O cujo atalaia Resolvesse tirar Uma soneca Olha Imagina se o atalaia Tirasse uma soneca Viesse o inimigo Quantas pessoas Não iam morrer Talvez você está dormindo Como líder ainda É hora de acordar Querido Um líder maduro Não dorme Vigilante Na oração Não pode Querido Mas o atalaia Não faria Porque o seu compromisso Com a segurança Do povo Ele sabia Que ele não poderia dormir Tu nós Como os líderes Que ele não tem Essa opção Um cristão Do século passado Querido Disse que Esses oito Primeiros versículos Desse livro De Ezequiel Diz Tinha que ler De joelho E chorando Pelas almas Se o nosso coração Não queimar Por vidas Não queimar Por almas Pelas almas Vou deixar uma dica Talvez alguém já leu Um livro Paixão Pelas almas Se você não leu Um livro Deixe tamanho Assim pequeno Paixão Pelas almas O nosso coração Precisa queimar Por vidas Por almas É profetizar Sobre essa cidade Sobre esse estado Queridos É chorar É clamar Qual foi a última vez Que você chorou Por alguém Hein Qual foi a última vez Que você clamou Em desespero Pela alma Pela vida Hein Nossos olhos Estão muito secos De fato Só um grande amor Pela vida Dos outros A pessoa poderia levar Alguém Afirmar os seus pés Sobre o muro E vigiar Durante a madrugada Porém o inimigo Não apanhasse Ninguém de surpresa Entenda A nossa responsabilidade Querido Espúrgio Os príncipes Dos pregadores Ele disse uma frase Bem assim Ele era o pastor De uma igreja Fica ligado Nisso aqui Poder E ele disse assim Eu sei que nessa igreja Tem um monte De endemoniado Tem um monte De fofoqueiro Tem um monte De coisa Ele foi falando Mas ele disse Falou pra satanás Antes de tocar Na igreja Tem que passar Por cima de mim O líder Ele disse Coloquei Quer tocar No ministério Tem que passar Por cima de mim Primeiro É se colocar Na frente Da batalha É interceder Por aquela pessoa Que dá trabalho O meu gerro Casado com minha filha Cinco anos Endemoniado Imagina Olha o bicho Que deu trabalho Cinco anos Olha Eles iam lá pra casa Conselhar Pastor Lá Lá de casa Pra casa deles É cinco minutos Eles brigavam No caminho A gente acabava De fazer perdão Eu orava Não sei o que Falei Ô bichão Satanás Hoje virou um servo Mas foi cinco anos Nesse período Eles separaram Mais de cinco vezes E eles ficavam No pagode Pagodeiro Ô satanás Buscavam Um pagode Sabe o que Eu nunca julguei Ele Ia lá Começava com ele Hoje está lá Fazendo curso Lá também Tem pessoas Que vão dar Muito trabalho Mas são as pessoas Que vão dar Mais fruto Pra você Então não abra Mão de pessoas Que são difíceis A gente só quer Liderar quem é bom Aí é fácil Aí é muito fácil Liderar quem é bom É Liderar quem é bom Jesus Jesus quando foi Montar a equipe Ele pegou quem Olha a equipe Que Jesus montou Pra mudar o mundo Porque aí o treinador Tem que ser bom Que nem o time Da ICER Tem que arrumar Treinador ali Parabéns Esse time aí Esse Tá com um desafio Grande O Luiz O Luiz Estava jogando Estava de fora do campo Ali era do campo Aqui Não foi não Pastor E aí o cara Tá faltando um Não aquele lá Tá faltando Mas ele tá de fora Entra Falei Rapaz Pra treinar Esse time aí Vai ganhar o mundo Meu filho Foi bem o que tu falou Lé No quadro lá Aqui é fácil Quero ver lá dentro Parece que o treinador Deu as instruções Quando o jogador Vestiu a camisa Esqueceu tudo Tinha a cara Que tava chutando Era pro nosso corpo Nosso corpo É um de verde É Grava isso aqui Olha só Nós lutamos Como nós treinamos Não existe time ruim Existe time que não treina Não existe líder ruim É só você treinar Você sabia que o esforço Vence o talento O esforço Vence o talento Quando Deus me chamou Para o ministério Eu já tinha 35 anos de idade Nunca tinha liderado nada Nada na vida Mas eu treinei bastante E o pessoal sabe aí Como eu treinei Eu pregava pra microondas Vassoura Capra de vassoura Não sabia pregar Pastor Botava o microondas lá Fazia lá E ó Fazia até o apelo Você aí Você aí Tá desanimado Eles já sabiam que eu era doido Aí quando eu queria a congregação Cheia de visitantes Colocava rodo Vassoura Colocava Falei Eita Hoje a igreja tá cheia O esforço Porque eu tinha que treinar muito Só você treinar Só treinar Amém? Hoje que eu me vejo Viajando no Brasil Pregando Eu falei Meu Deus Como começou Eu e o microondas Tem um pastor bem famoso também Que ele pregava dentro do milharal Ele pregava os milhos Ele tava dentro dos milhos Lembrando os milhos Treinamento Querido E em vez de quando Eu escutava o microondas Falar Aleluia O bom é que ele se converteu Irmão Hoje é o irmão em Cristo Esse microondas Graças a Deus Então queridos Foi esse paixão Pelas almas Que O inglês Guilherme Karen Considerado o pai Das missões modernas Abandonou a sua terra Para seguir Em 1993 Para a Índia Em um navio Que durou cinco meses Na Índia Guilherme passou Quarenta E um anos O restante da sua vida E os primeiros Convertidos Só vieram aparecer Depois de sete anos De trabalho Imagina você ir Com a terra distante E aí ele começou A pregar Sete anos Depois Que começou A vir os primeiros Como nós Desistimos fácil Né A gente não tem Nem um ano Ministério Não Acho que eu não nasci Para isso Talvez você está aqui A sua célula não cresce Você quer desanimar Pode mais Coloca mais cadeira Bola nas cadeiras O Atalai amava o seu povo Por isso que avisava Querido O Atalai deve ouvir A voz De Deus O versículo 7 Vai dizer O versículo 7 Você vai colocar aí A ti pois O filho do homem Te constituí Por Atalai Sobre a casa Gisael Tu pois Ouvirás A palavra De onde? O Atalai Precisa Ouvir A voz De Deus E anunciará Da minha parte Quantas das vezes Nós estamos ouvindo A outras vozes E não ouvimos A voz de Deus Você sabia que tem pessoa Que fica com raiva Da gente Porque falaram O mal da gente Que a pessoa Nunca foi em você Para saber Se foi verdade A gente que inventa Uma fofoca Solta uma fofoca E a pessoa Nunca foi na outra Perguntar se é na verdade Já ficou sem falar Com a pessoa Porque deixou de ouvir A voz de Deus Para ouvir a voz de estranhos Olha só Grave isso aqui Lealdade O que é lealdade? Gente, lealdade Não é concordar com tudo Lealdade É quando você tem algo Para dizer E diga para a pessoa Chama a pessoa Chama para tomar um café Um dia eu fui Para um café O irmão lá Marcou um café Passou Sabe para que Ele marcou E aí Fez aquela mesa Posta Para ver minha esposa Coisa mais linda Rapaz No primeiro ponto de queijo Ele começou a descarregar Em cima da gente Um ponto de queijo Com uma atravessada Aqui Aí minha esposa Olhou assim para mim Nunca mais Me chamo para o café Amor A minha esposa Então Fale Mas fale para a pessoa Agora Calma aí querido Tem a maneira certa De falar também Fale com amor Vou ensinar vocês Tem uma pessoa Que está dando muito trabalho Muito trabalho mesmo Aqui não Só não para no ar Aqui todo mundo Só falta Cada um vai estar Quando for chamar A atenção de alguém Sempre comece Elogiando Oi irmã Que bem Você é bem Doido para matar a irmã A gente sabe Todo mundo é humano Você é isso Você é tal Você é corajosa Porém Aí você fala Oi irmã Precisa melhorar mais Aí você começa elogiando Você corrige E termina elogiando A pessoa vai apanhar Nem sabe Quando eu quero fazer isso Eu vou na casa do irmão Não levo o bíblio Não levo nada Levo só um pão de queijo Se eu sei que o irmão Corre de volta Levo uma pão de um suco Não vim aqui irmão Não sou Com você As vezes a gente já chega Rasgando A fofoqueira Matou Matou Oi minha querida Oi minha querida Oi Amiga Oi amiga Então vocês que são líderes Vai ter muitas situações Mas começa elogiando Mesmo que ele não merece Você sabe que tem Mas depois você fala Fala Mas você consegue Você é um cara bom Você é um cara legal Você é um cara Mentira E batem né Ele ficou forte aqui Entenderam sim ou não? Então quando for corrigir alguém Comece Comece elogiando Você bate E termina Elogiando Vai ganhar até presente Um dia um casal Chegou lá né E vai acontecer isso Com vocês também Querido Um líder Chegou um casal lá Marcou e meia esposa também Falei Essa eu não vou Porque quando eu não ia Olha só Quando eu não levava a minha esposa Eu falava mal dela Falei assim Agora eu levo ela Toda vez que eu levava a minha mulher Eu não avizia Eu falava mal dela Você agora eu vou levar ela Eu falava pra ela Porque eu não ia dar o recado Você é doido Então eu sempre ia dar um recado Aí levei Uma hora e meia Pra dançar Ele terminou Falei Me perdoe Estou saindo daqui Pra ser um pastor melhor Um pai melhor Você está me ensinando A ser alguém melhor Aí o cara desarmou Aí uma semana depois Marcou sabe o que Uma visita Estava lavando meus pés Com sal Olha o que rapaz Mas a vontade Líder pra isso Primeira coisa que o livro Tem que aprender É engolir sapo Engola sapo Fica calado Aí no momento certo Você fala Jesus foi mútuo Jesus foi com ovelha Calatina Porque você está Porque você está Na posição acima Você não pode agir Como os demais A minha esposa Foi 15 anos Pra curar disso Ela já queria ir na casa Vamos lá Pega lá fulano Coloca cara a cara É foda Vai ter que provar Vai pra justiça Vai pra caro Moleque Moleque Então vamos lá Ou então querido O Atalaia deve advertir Advertir até os ouvintes Reconhecerem a sua iniquidade O líder batu Tem que anunciar Isso para as pessoas Jesus veio advertir Sobre muitas coisas Que ele troupecada Ansiedade Tantas coisas Que ele teve que avisar Ou então nós Precisamos avisar o povo Pobre você Você vai assim Você pode até Que não vai fazer esse caminho Mas esse caminho Vai te levar até o lugar Você que escolhe Não decide Porque tem gente também Que é assim Chega uma irmã lá Aí ela tem 25 anos de casamento Aí a mulher Chame a polícia Para o marido Bastou Eu falei Eita Não aguento mais A polícia Levou ele preso E não sei o que Não sei o que Aí Olha o que as pessoas fazem O que é que o senhor Acho que ele me separa dele Vou assinar essa carta Do meu pai Eu não encontro Também é mais um pouco Vamos olhar mais um pouco Uma semana depois Ai pastor Isso me perdoa aí Aí o pastor O meu cabelo Mas Separe esse safado Chega em casa Tá assim Ó O pastorzão lá Mandou separar Você Aquela Deve ser Cuidado Não tome Líder Não tome decisão Pelas pessoas Você orienta Mas não toma decisão Porque se algo Der errado Ele vai culpar você Destrua ele Adverte ele Mas a decisão Tem que tomar ele Entenderam Porque as vezes Eles vêm lá Não é da ira E só quer Que você concorre Não separa mesmo Não Manda esse menino Embora Expulse o menino Depois vai cobrar de você Outro Obedecer Versículo 9 Mas se advertir o ímpeto Do seu caminho Para que ele se converta Do seu caminho Ele morrerá Na sua iniquidade E tu liberarás Isso aqui é tão forte Amado Olha só A nossa responsabilidade Se nós não anunciarmos As coisas Vai cair sobre quem? Sobre nós Se você anunciar Cai sobre ele É forte demais Gente Se a gente entender Essa responsabilidade Que o Senhor Confiou Nas nossas mãos É grande demais Porque as vezes A gente fica com dó De falar As coisas Ei Amar É dar limite Jesus não dá limite Porque nos ama E as vezes A gente não dá limite Para as pessoas Não dá limite Para nossos filhos Não dá limite Para o liderado Tem que dar limite Quem ama Dá limite Quem ama Corrige É só saber corrigir A advertência É igual Uma ordem de convenção Querido O menor cochilo Não pode dormir Como eu falei Lugares estratégicos Outra coisa Uma atalaia Nunca podia dar Um alarme falso Uma atalaia Não podia dar Um alarme falso Cuidado Você não dá Um alarme falso É isso Sabe quem está grávida Aí nem está Aí você fala O fulano Gravidou Aí ele Não está grávida Não gente Sabe quem separou Aí você vai lá E fala Não separamos Não Também Falou de mel Oxi Quem falou Aí tu vai ter que falar Quem falou Então a atalaia Não dá um alarme falso Um líder maduro Quando ele ficar Sabendo uma situação Ele vai observar Vai pesquisar Realmente Se aquilo é verdade Para depois Realmente saber Como ele vai tomar As decisões Fulano saiu da igreja Não Saiu Estou sabendo Mas não acontece Que não Agora querido Como deve ser A vida De um líder maduro De um ataláia De Deus Primeira coisa Diga Cheio do Espírito Santo Mais uma vez Cheio do Espírito Santo Ou então O líder maduro É necessário É uma ordem É uma ordem De Deus E está onde? Lá em 1 Efésios 1 13 Você gosta de notar Você gosta de notar Nota aí Efésios 1 13 Vai dizer Nele Quando vocês ouvirem Escrito na palavra O evangelho que nos salvou Vocês foram selado Do Espírito Santo Do Espírito Santo De Deus A condição de Deus A condição para ser cheio É primeiro Submeter A vontade De Deus É necessário Grave isso aqui Pode Isso aqui é importante demais Não viva Não viver em contendas Um líder Não vive em contendas Mas o contrário Abre a boca Para falar sempre A palavra de Deus Com gratidão Olha esse texto Coloca aí Eu quero ler com vocês Efésios 5 17 A 21 Efésios Vai notando aí Que aí em casa Eu consigo dar uma caprichada Efésios 5 Olha lá Não seja o que? Olha só Portanto não seja insensato Mas portanto compreende Qual é a vontade do Senhor Não se embrague Embrague com o vinho Que leva a libertinagem Mas deixe em ser o que? Se encher É o Espírito Falando Falando É de si Salmos Hinos Cânticos Espirituais Cantando louvor De coração ao Senhor Dando graças Constantemente a Deus Pai de todas as coisas Em nome do Senhor Jesus Cristo Sujeitai Um Aos No Tempo De Deus Isso tem que estar Enraizado em nós Enraizado em nós Submeter Aquilo que o Senhor tem Para Para nossas vidas Outra coisa Diga Fidelidade Um líder maduro Tem que ser fiel Nas coisas Pequenas Olha só Escolhi esse texto aqui Mateus 5 21 Vai dizer assim Mateus 5 21 O Senhor respondeu Muito bem Serve Vamos aí Mateus 25 21 É 25 21 O Senhor respondeu Muito bem Vamos ler todos E o Senhor Não horrível Vamos lá Um, dois, três Queridos É essa palavra Que nós precisamos Ouvir O Senhor Deixa eu pregar a palavra Sobre esse texto Sobre Por que que esse texto É importante É a palavra dos talentos Sabe o que que vai ter? No grande dia Você que é líder Vai ter um acerto De conta Vai ter um acerto De conta Todos nós Um dia Vamos estar Cara a cara Com o Senhor Para um acerto De conta É uma palavra Que eu prego Em cima desse texto Todos os dias Quando a conta chegar Quando chegar Para acertar as contas Agora o querido Você só Olha Poder Ninguém nasce grande Quem nasce grande É monstro Você nasce pequeno Agora se não for fiel No pouco Se eu não for fiel Lá no começo Querido A gente já quer Coisas grandiosas Já quer liderar Coisas grandes Ei Comece de pouquinho Se você for fiel No mínimo Sobre o muito Te colocarei Eu era Não deixa Responsabilidade Querido Esse texto Que eu gosto muito dele Olha só O que vai dizer Eclesiastes 910 Vai notando aí Eclesiastes 910 Ó Tudo Vamos lá todos Tudo Quando te vier Amados Tudo Que vier As mãos Para fazer Faça Com todas As suas Forças Você tem dado Você tem feito Com todas As suas Forças Aquilo Que Deus Tem confiado Nas suas Forças Porque para a Sepultura Onde nós vamos Não há obra Não há nada Talvez Você está até fazendo Mas não Com todas As suas Forças O líder Maduro Coloca todas As suas Forças Naquilo Que Deus Entregou Para ele Amém Dependência De Deus Dependa Do Senhor Em tudo O que você For fazer Precisa Ser dependente Eu sei que Muitas vezes A gente vai querer Depender De alguém Da nossa Força Lógico Que vai ter Pessoas Que vão Nos ajudar Na caminhada Que é importante Mas a nossa Dependência Total Precisa Vim De Deus Amém Prontidão Para ouvir Tem gente Que só quer Falar Gente Não quer Ouvir Vamos ler Esse texto Tiago Coloca aí Poderzão Tiago 1 19 20 Fale Menos Tiago Portanto Meus Amados Irmãos Todo homem Seja pronto Para quê Para quê Para ouvir Tardinho Para falar Tardinho Para se irar Olha só Porque a ira Do homem Não opera A justiça E quantas Das vezes Nós queremos Agir na nossa ira Quando alguém erra Quando alguém É pronta Quando alguém Dá mole Tem gente Que ama Colocar o Pessoal Disciplina Errou Disciplina Opa Baixa a bola A pessoa Tá querendo É um abraço E você Quer dar Disciplina Para ele A ira A ira Do homem Não opera A justiça De Deus A ira A ira A ira A ira A ira A ira É forte Outra coisa Diga Simplicidade e prudência Simplicidade E prudência Todo líder precisa ser simples Mas também tem que ser prudente É porque a gente acha que os líderes tem que ser boca aberta Tem que ser simples O que a Bíblia vai dizer, querido Mateus 10,16 Seja simples Mas não seja besta Porque tem gente que acha que a gente é besta Mateus 10,16 Eis que vos enviam como ovelhas Ao meio de lobos Portanto seja o que? Como a serpente E ali está inofensível Como as pombas Ou então simples como as pombas Prudente, tem que ser prudente Mas tem que ser simples também Tem gente que é muito simples Mas não é prudente Outra é muito prudente Mas também não são simples Tem que ter um equilíbrio pra isso Agora querido Uma coisa muito séria pra nós O que vai impactar as nações Sabe o que que é? O seu testemunho Não existe nenhuma maior pregação Nenhum maior sermão A sua vida É o maior sermão Que o mundo quer ouvir Você pode pregar bem Você pode cantar bem Você pode fazer Muitas coisas Mas se o seu testemunho Não for autêntico Não adianta Você vai mais escandalizar o evangelho Grave isso aqui Nós só vamos chegar Onde o nosso testemunho Chegar primeiro Não é nós que chegamos Nosso testemunho vai na frente Há dois anos atrás Eu estava pregando em Buritiz Na igreja do Rafael O Rafael Congrega E aí ele já tinha falado de vocês Rapaz tem um pastor Denis Tem um pastor Daniel Não sei o que Você tem que conhecer eles São homens bons Não sei o que Há dois anos atrás Foi a primeira vez Que eu ouvi falar de vocês Não conhecia vocês Mas já tinha ouvido Falar dessa igreja Olha a igreja Tem uma igreja de ceia Uma igreja abençoada Tem poucos endemoniados Obrigado E aí falou A Rio Rafael Tem que conhecer eles Tem que fazer essa parceria com eles São homens de Deus Então dois anos atrás Depois de dois anos Eu estou aqui Olha o milagre Que foi o Nino Conheci o Daniel Depois conheci o Denis Conheci a pastora Patrícia Nos momentos muito abençoados Ali no romance do Radical Aquelas coisas doidas E aqui está aqui Mas é o testemunho Se preocupe com o seu testemunho Querido Deve viver de acordo Com a palavra de Deus Conhece o meu nome Então queridos Quero que você entenda Nesta manhã A responsabilidade Que Deus colocou sobre você Leve isso a sério Leve isso com prudência Ama as pessoas Comece realmente A clamar Por essa cidade Porque Deus Quer ganhar É a cidade Sabem disso Qual o tamanho da sua igreja Tem que ser o tamanho da cidade E quando tiver Um aqui Nessa cidade Sem Cristo Temos que alcançar ele Não existe igreja grande Igreja pequena A igreja precisa ser o tamanho da cidade Alcançar a cidade Essa é a responsabilidade Que Deus confiou Sobre essa casa Sobre essa igreja Mas eu fico muito feliz Quando eu vou nas igrejas Uma igreja muito bem cuidada Uma liderança excelente Como essa Querido Jesus mudou o mundo Com doce pessoas Já imaginou O que pode fazer Através de você Através dessa casa Através desses líderes Pastor que estão abertos Pastor que tem um coração ensinável Tem um coração ensinável Querido Entenda que você É um atalaya de Deus E a responsabilidade Dessa cidade Do seu ministério Da sua casa Está sobre você E se nós não anunciarmos A palavra O sangue dessas pessoas Vai cair sobre quem? Sobre nós Eu sou um atalaya Lá no Paranuá Em Brasília Vocês estão aqui Lá em Oruana 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 de Bacuã Nós vemos Um chocolate Quero parabenizar A torcida A gente perdendo A torcida lá Torcedor ali Pode dar o prêmio Para ele Se coloca em pé Vou pedir que você Feche seus olhos Nessa hora Vamos ouvir Só mais uma música Aqui Depois eu Vou pedir o Louro para cantar Alguma pode? Vou ouvir uma aqui Ou não? Vou pedir Vou colocar uma música Aqui Depois você Escreta mais uma Feche seus olhos Primeiro nós ouvimos O qual está no coração Do Pai E agora Vamos pedir Para ser usado Por ele Nessa terra Amém? É o que o Senhor Quer fazer em nós E através de nós Queridos Aleluia Deus Eu ofereço A ti Os meus ombros Pra conduzir Tua arca Entre as nações Entre as nações Entre as nações Entre as nações Eu ofereço A ti Meu coração Aqui tu enchas A tua compaixão Pelos que merecem E eu ofereço Minhas mãos Diga isso pra ele Nessa manhã Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Teu caro O aflito O aflito O aflito Eu ofereço Meus pés Para serem Os teus pés A correr Pelas nações Anunciando Teu nome Diga isso pra ele Diga isso pra ele Diga isso pra ele Nessa manhã Querido Anunciar a salvação De Cristo Jesus Teu nome Usa-me 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 Disponível estou Então Usa-me 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 Disponível estou Só Senhor Jesus Eu quero dizer a Ti Senhor Que nós estamos aqui Essa noite Pra apresentar a Ti Os nossos ombros Senhor Sabe Senhor Nesses três dias Nós vamos ver fotos Sobre crianças na Índia Nós vamos ver retratos Sobre crianças na África E até mesmo no Brasil Senhor Senhor Nós queremos ser as Tuas mãos A tocar nos perdidos Nós queremos ser as Tuas mãos A tocar aqueles que perecem Senhor Deus eu peço que o Senhor nos dê O Teu coração Essa noite Abre o nosso coração Senhor Para que nós possamos ouvir a Tua voz Que nós possamos entender o Teu coração Eu ofereço a Ti Eu ofereço a Ti Os meus ombros A conduzir Tua água Entre as nações Entre as nações Entre as nações Que perecem Eu ofereço minhas mãos Eu ofereço minhas mãos Para serem Tuas mãos A correr pelas nações Anunciando Teu nome Anunciando Teu nome Teu nome Teu nome Teu nome Goza-me 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 Disponível Estou Pra Ti Aqui estão Os meus sonhos Já não tenho Mais sonhos meus Agora Aleluia Aleluia Deus Em seus olhos fechados Queridos Hoje nós estamos aqui Nesta manhã Com os líderes Do qual o Senhor escolheu Pra revolucionar Pra mudar a história Pra dar destino De pessoas Entenda que O Senhor chamou você Para as coisas grandiosas Querido Pra coisas poderosas Em Deus Você É uma atalaia De Deus Pra esta geração E esta responsabilidade Que está sobre as nossas vidas Sobre as nossas mãos Por isso que devemos Oferecer as nossas mãos Os nossos pés As nossas vidas Ao Senhor Consagrar Pra que o Senhor Venha fazer Coisas grandiosas Em nós E através de nós Para pelo Seu ministério Pelas vidas Que o Senhor tem confiado Sobre as Tuas mãos Vidas poderosas Em Deus Para que em nome De Jesus Querido Entenda que você É uma floresta De Deus Pra esta nação Você É uma semente Poderosa Que Deus Plantou Nesta geração Pra deixar um legado Extraordinário Querido Por isso Nós vamos dizer Pro Senhor Senhor Eu me rendo Diante do Senhor Diante do Senhor Nesta manhã Eu quero entregar Minha vida Por completo Nas Suas mãos Que todo o cansaço Que toda a fadiga Que todo o desânimo Pai Em nome de Jesus Pai Toma esses corações Esses líderes De excelência Esses pastores De excelência Que estão Nesta casa Você pode dizer Isso pra Ele Diga isso Pra Ele O que eu tenho Eu te entrego Deus Diga As minhas mãos Pense bem Que tu pra Ele Purificar Meu coração Que eu ande Em tudo Que tu tens Pra mim Você é livre Diga isso Pra mim Querido Eis-me aqui Rendido Estou Senhor Eu quero render O meu coração Quero render A minha vida Segura o Senhor Eu sou Deus Diga isso Que tu és meu Jesus Meus momentos E os dias meus Meu respirar E o meu viver Que sejam todos Pra ti E adeus Eis-me aqui Em ti Estou Eu sou teu E tu és meu Eu sou teu E tu és meu Eu sou teu Eu sou teu E tu és meu Eu sou teu 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 A Ti, Senhor Bendito a Ti estou Ainda sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Faz em mim o Teu querer, Senhor A vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou Ainda sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Eis-me aqui, em Ti estou Eu sou Teu e Tu és meu Eis-me aqui, em Ti estou Eu sou Teu e Tu és meu Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Minha vida Minha vida Minha vida Diga isso pra ela Minha vida eu Te dou, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti, Senhor E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Aleluia, Deus Aleluia, Deus Ainda sem entender Muitas coisas, querido Ainda sem entender muitas coisas, querido Dificuldade, Ele que nos guarda Isso me leva mais perto de Ti Mais perto dos Teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu Te busco Eu não procuro por coroas das fontes Eu não procuro por coroas das fontes Vai valer a pena Vai valer a pena Pastor Patrícia, vai valer a pena Igreja, vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo Não compreendo os Teus caminhos Aleluia, Deus Mas Te darei A minha canção Isso não pare, querido Não desluda a dificuldade Doces palavras Te darei Continue dando palavras Aos nossos Deus Me sustentas em mim Talvez hoje está doendo, querido Mas Ainda não é o fim Isso me leva mais perto de Ti Mais perto dos Teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado Desesperado eu Te busco Fenético acredito A visão da Tua face É tudo, tudo, tudo o que eu preciso Eu Te direi Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo vai valer a pena vai valer a pena vai valer a pena mesmo Senhor sim vai valer a pena vai valer a pena vai valer a pena mesmo pois quando o grande dia chegar quando o grande dia chegar eu sei que ele vem quando o grande dia chegar quando o grande dia chegar ele vem Senhor valeu a pena 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 mesmo aleluia aleluia louvo o Senhor com forte salva de palmas irmãos no nome de Jesus glórias a Deus amém irmãos em nome de Jesus em nome de Jesus sente só por alguns minutinhos nós já estamos caminhando por terra eu só tenho a dizer pra você que vai valer a pena vai dar certo em nome de Jesus vai valer a pena toda essa renúncia toda essa renúncia toda essa entrega vai valer a pena tudo isso que temos deixado pra trás pelo Senhor pelo propósito dele pelas almas pelos perdidos vai valer a pena em nome de Jesus irmãos nós nunca perdemos com o Senhor nós nunca perdemos escolhendo o Senhor escolhendo com o Senhor nunca jamais vamos perder talvez aos olhos do mundo nós estamos perdendo muitas coisas mas aos olhos de Deus nós estamos ganhando o que muitos vão perder amém em nome de Jesus atente pra isso o pastor estava ministrando e o Senhor falava isso no meu coração já pensou assim nossa só esses líderes aqui cada um tivesse uma célula mesmo que não tivesse ninguém tivesse com dez cadeiras ali orando por elas irmão você está orando por uma família você está orando por um bêbado por um alcoólatra você está orando por um drogado ontem a gente teve um mutirão lá na chácara e era pra cobrir o era a cobertura dos alojamentos e eu vim voltei pra casa agradecendo a Deus porque a gente conseguiu fazer isso na parte da manhã concluir aquela obra e ali nós éramos estava eu ali o Carlinho o Fred me ajuda a lembrar aí o César quem o Carlinho eu já falei Luiz Paulo tinha o Geraldo da minha célula tinha o Eduardo nós éramos umas oito pessoas ali irmãos eu vim embora agradecendo a Deus porque nós estávamos cobrindo um espaço onde daqui uns dias de ter drogados ali aguardando pra ser ministrado vai ter alcoólatras ali nós estávamos ali cobrindo o lugar já preparando tudo pra essas pessoas vai ter homens ali com problemas conjugais mulheres com problemas conjugais filhos com problemas com os pais e eles vão estar ali naqueles lugares nós estávamos ali cobrindo e muitos outros irmãos já estiveram aqui levantando aquelas paredes né e teve o Endo também que chegou lá com o café da manhã pra servir os irmãos irmãos isso é a igreja do Senhor cada um pode fazer algo pra que o reino do Senhor continue avançando nessa terra né se todos nós uníssemos né se todos nós né se unir irmãos nós vamos avançar e muito vamos crescer muito rápido porque essa é a vontade do Senhor vamos povoar os céus amém então eu fico muito feliz por isso né pelos irmãos muitos né inclusive esse telhado que está sendo colocado lá ontem foi fruto da oferta de muitos dos irmãos na Santa Ceia Atrasada né o Zé Geralt tinha anunciado aqui ó gente nós precisamos cobrir lá o dinheiro nosso tá acabando era 30 mil reais parece que ele tinha anunciado aqui só na ceia aqui a gente levantou acho que uns 28 mil né Pastor Mateus foi levantou 35 irmãos então olha eu queria que você entendesse isso irmãos não é uma obra minha não é uma obra dos nossos pastores não é uma obra da igreja é um lugar que nós queremos levar ali perdidos pra serem ministrados pessoas pra nós falarmos de Jesus e cuidar deles bem cuidado conforme nos manda a palavra do Senhor amém então continue né é é com esse propósito como igreja do Senhor vai valer a pena eu tenho certeza vai dar tudo certo tudo que nós estamos deixando pra trás tudo que nós estamos renunciando todo esforço vai valer a pena vai dar certo irmãos eu tenho certeza absoluta disso amém eu queria te dar oportunidade você que né que pode ofertar nessa manhã né nós procuramos é é fazer esse café da manhã pra servir os irmãos e antemão eu quero até agradecer aqui o nome da pastora Elisa né todas as irmãs né que contribuíram pra pra esse café da manhã é claro que eles tem ele tem custo irmãos e se você puder contribuir né será uma uma grande bênção eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar por isso mas se você quer dar uma oferta ofertar nessa manhã né pra esse vinho eu quero te dar essa oportunidade no nome de Jesus amém Deus abençoe viu pastora Elisa né juntamente com todas as irmãs né irmãos que contribuíram né com esse café da manhã eu sei que foi uma bênção que eu vi muita gente sobre dentro muita gente alegre nome de Jesus ah tá tem um pix aí também ó tem gente que agora é só pelo pix né Luiz um profeta um agitador qualquer teu espírito me revela quem tu és contido de Deus tu és o Cristo filho do Deus vivo sobre esta rocha tu vai me gestar tu és o Cristo filho do Deus vivo rocha e na palavra amém amém glórias a Deus amém Senhor, abençoa essas ofertas abençoa os teus filhos por toda a generosidade a tua obra, que no nome de Jesus eles tenham seus celeiros sempre cheios eles tenham sempre pra servir no nome de Jesus amém e amém vamos colocar em pé no nome de Jesus eu quero aqui agradecer os irmãos que deram crédito a esse convite e aqui esteve conosco nessa manhã eu tenho certeza que você foi alcançado pelo Senhor neste lugar e que essa chama que está no coração dos irmãos jamais se apague mas que ela continue acesa e que você continue incendiando a todos aqueles a sua volta no nome de Jesus quero agradecer aqui também o pastor Edivaldo inclusive ele estará à noite também, viu irmãos amém nome de Jesus é, já convida aí sua família vamos ter um culto abençoado aqui mais uma vez no nome de Jesus mas eu quero agradecer o pastor Edivaldo né, eu não não sei como agradecer ele mas eu acho que se ele continuar no nosso time né Teto a gente pode compensar isso aí né jogar do nosso lado gente e chegou lá esse pastor e todo mundo ele já jogou bola ele já jogou já rodou aí muitos times times aí e o povo lá começou a ficar com medo deu o povo lá ajudou um pouquinho né Cleito inclusive o Cleito teve que sacar atletas aí já titulares aí há muito tempo pra apoiar ele aí porque não tinha como ó ó ele abandonou o poço e me deixou sozinho lá eu percebi isso amém ah tá é mas muito obrigado viu pastor o senhor é de casa viu tá bom Deus abençoe meu senhor a esposa a família obrigado mesmo no nome de Jesus foi benção esse tempo né e continuará a noite no nome de Jesus tenho certeza disso amém isso depois volta com a esposa pode andar sem esposa amém irmãos ao término aqui ainda temos algum temos lanche ali café se você quiser passar lá e servir fique à vontade no nome de Jesus feche os seus olhos e oremos ao Senhor ó Deus muito obrigado por essa bondade do Senhor manifesta em nosso favor obrigado pelo amor pela misericórdia do Senhor pela compaixão do Senhor obrigado meu Deus por tudo que o Senhor fez aqui neste lugar por toda a palavra do Senhor aos nossos corações meu Deus que no nome de Jesus em nome de Jesus que essa palavra meu Deus permaneça no nosso coração e que venhamos permanecer nela meu Deus e dar os frutos que o Senhor espera de nossas vidas em nome de Jesus que essa palavra ela germine ela floresça e dê muitos frutos e frutos que permaneçam para a glória louvor e adoração do Teu Santo Nome em nome de Jesus continue abençoando a todos esses líderes a cada um a cada meu Deus a cada missão aquilo que está na mão desses Teus filhos que no nome de Jesus que eles continuem meu Deus sendo instrumentos poderosos nas mãos do Senhor que eles continuem meu Deus exalando o Senhor por todos os lugares e meu Deus crendo no Senhor a todo instante confiantes e a mente no Senhor em nome de Jesus é o que oramos e desde já agradecemos amém e amém amém que Deus os abençoe no nome de Jesus até as 19h30 para mais um grande grupo de celebração ao Senhor a confiar em um Deus que faz milagres que ouve a nossa oração que se faz presente aqui um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez mas sem duvidar mas sem duvidar que ele continua sendo bom que ele continua sendo Deus que ele continua sendo bom que ele continua sendo Deus oh yeah yeah o que não se pode ver chega o dia de entender até ouvir o não de Deus mas sem duvidar mas sem duvidar que ele continua sendo bom que ele continua sendo Deus que ele continua sendo bom que ele continua sendo Deus que ele continua sendo bom que ele continua sendo Deus que ele continua sendo bom que ele continua que ele continua sendo bom sendo bom que ele continua sendo bom